Hoje nóis tá na melhor fase, não tente parar Respeita que tá forte a base, não tente atrasar Mas se inspirou no din-din-dom, no som que vem do capão Pra fazer revolução e não portar a cara Hoje nóis tá na melhor fase, não tente parar Respeita que tá forte a base, não tente atrasar Mas se inspirou no din-din-dom, no som que vem do capão Pra fazer revolução e não portar a cara Joga gelo no meu copo, desse jeito que eu broto Hoje eu tô pra bailão, vem mexer o rabetão, embraçar é meu foco Poco, eu chego nesse bairro, eu que comando essa parou Hoje nóis bota até bem da taça de Renesim Vim lá de baixo e olha tudo que eu consegui Os falsos cria da minha vida tive que excluir Juntando dólar, só lucrando com os meus streams Tragedo de Louis V, deixou a vibe fluir Corpo fechado, mente aberta pra sempre poder evoluir E o que incomoda, eu descarto, eu mesmo Assumo, uso meus lábios Hoje nóis tá na melhor fase, não tente parar Respeita que tá forte a base, não tente atrasar Mas se inspirou no din-din-dom, no som que vem do capão Pra fazer revolução e não portar a cara Olha onde nóis chegou Ainda sou o mesmo que antes você desacreditava Parece que o mundo ao girou Eu lembro bem de quem virou as costas quando eu precisava Mas que fase, que vida, que sensação boa De poder proporcionar coisas que eu nunca tive Eu me sinto imbatível, elevo esse nível Sonhador de alma limpa, espírito livre Hoje nóis tá na melhor fase, antes não era assim Ao demas piquei quantas horas, mas não era assim Quando ia pras rodar de rima Do medo eu passei por cima Sem o dinheiro do pão eu cheguei longe Então acelera esse fogo Pro teto solar e fogo na blanche Com mel que hoje o baile vai tá mec Liga o plug de Amsterdã Sua filha virou minha fã E a conta bancária sobe a cada verso Hoje nóis tá na melhor fase, não tente parar Respeita que tá forte a base, não tente atrasar Mas se inspirou no din-din-dom No som que vem do capão Pra fazer revolução e não portar a cara Hoje nóis tá na melhor fase, não tente parar Respeita que tá forte a base, não tente atrasar Mas se inspirou no din-din-dom No som que vem do capão Pra fazer revolução e não portar a cara Legenda por Sônia Ruberti